Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Forza Horizon 3, não multiplayer né pessoal, vambora mais uma corridinha e olha só o veículo que eu estou com ele aqui. Estou com a Ferrari 250 GTO e olha o preço, vocês viram o preço aí né, leram no título, 10 milhões exatamente, é uma Ferrari bem cara no jogo, é difícil você juntar 10 milhões no Forza, não é fácil. Eu acho que se você jogar uns 10 dias aí, você consegue só uns 5 milhões né, enfim, no leilão, enfim, é caro o veículo tá, 10 milhões não é fácil você pegar e comprar assim o veículo né. Eu já peguei esse carro aqui e eu decidi fazer alguns ajustes né, é claro que para colocar na classe S1, se eu não me engano vem classe A tá, e aí eu fiz alguns ajustes né, para deixar na classe S1, para a gente correr, para ter um bom desempenho aí na corrida. Vamos ver né, se a gente vai conseguir vencer com esse carro aqui, mas vambora né, tá iniciando a corrida, e rapaz olha os carros que tem ali hein, que isso, vambora né, vamos correr. Tá, é, terceira colocação no grid, vamos ver se vai ser legal essa corrida hein. Ó, já foi legal aqui, ih, o cara ali tá, já arrumou um jeito de desviar ali, vou cortando por aqui mesmo. Vamos com a calma, ih, passei. Deixa eu reduzir, deixa eu reduzir, 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 reduzir. É só ter calma aqui, essa curva ali não ficou muito boa não, hein. É só ter calma, manter o controle do veículo, já estamos em primeiro, não tem para que pressa né. É, e eu vou até falando para vocês pessoal, como é, né, que eu conheci a Ferrari 250 GTO. Desde o Forza Horizon 2, né, eu não testava muitos veículos no Forza Horizon 1, só alguns veículos que eu ficava utilizando mais no multiplayer. Eu era restrito a poucos veículos lá, né, eu nem pegava, tipo assim, ficava diferenciando entre os veículos. Eu vim conhecê-lo no, quando eu comecei a jogar mesmo, né, multiplayer, corridas online, no Forza Horizon 2, né. Muitas pessoas jogavam com esse veículo lá. E aí eu tinha até um setup lá, legalzinho, que eu utilizava lá para as corridas, mas aí eu não consegui compartilhar, não consegui transferir para cá, para o Forza Horizon 3. Aí eu tive que alterar aqui, né, outras coisas para usar o veículo. Mas, é um veículo bom, o pessoal jogava, tinha um, conseguia vencer, né, com esse veículo. Não é um carro ruim, é um carro muito bom. Embora você olhe para ele assim e fale, ah, não sei esse carro, será que é bom? Você testando, o carro realmente é bom. E derrapei demais aqui. Só que o piloto também tem que ser bom, né. Tem essa, né. E tá aí, né, tô... Decidi comprar, né, esse carro aqui no Forza Horizon 3, para fazer umas corridinhas. Eu acho que esse é um carro que dá para ficar trazendo também gameplays aí, outras vezes, tá, para vocês. E é isso aí, já que eu tô diferenciando tantos veículos, né, eu tô até sem opção quase de veículos. Enfim, tem que trazer outros, né. Mas eu acho que esse aqui, acho que o Nissan GTR também dá para ficar trazendo aí de vez em quando. Ih, o cara tentou passar ali, não conseguiu não, hein. Não vai passar não, tá chegando final corrida, terceira volta, que isso. Então, vambora, é só manter aqui para a gente vencer, hein. Vambora, concentração. Concentração, calma. Ó, finalzinho aqui já era. Já era, passa mais não. Passa mais não, peguei a distância. Terminou, bom, o cara até que estava perto ali, hein. McLaren P1 GT. Isso aí, tá bom. Foi uma corridinha boa, pessoal. Não foi uma corridinha tão ruim, embora eu tenha errado algumas vezes ali nas curvas, né. Mas é normal, é só questão aí de ajustar algumas coisas no veículo e utilizá-lo para acostumar com o veículo, né. Obrigado pela visualização e até meu próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.